O primeiro lugar este concurso para a Imprensa Nacional Casa da Moeda é o cumprimento da nossa missão de promoção da cultura e da língua portuguesas. A Imprensa Nacional Casa da Moeda tem diversos prémios e este prémio que pensamos em conjunto com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas visa precisamente mostrar o enorme talento que existe na diáspora portuguesa. A diáspora portuguesa tem um peso significativo, são cerca de 5 milhões de pessoas, nos últimos anos ainda por cima há uma migração cada vez mais qualificada com pessoas com alta formação e nós acreditamos que este prémio vai ajudar a revelar talentos literários que indiscutivelmente vão ser relevantes no panorama literário português nos próximos anos. Ou seja, Ferreira de Castro continua a inspirar quem participa nestes concursos? Sim, claro. Ferreira de Castro é um escritor do canon da literatura portuguesa, é uma figura maior do século XX literário português. Como o professor Carlos Reis teve a ocasião de dizer, é um dos escritores portugueses, ainda hoje um dos escritores portugueses mais traduzidos e claro, é uma grande inspiração para qualquer pessoa que pretende fazer da literatura um modo de vida ou que realiza na literatura uma paixão. A segunda edição, também presumo que esteja à porta. A segunda edição vai abrir agora a entrega de candidaturas no dia 1 de abril e vai até ao final de maio e depois o júri comunicará a decisão até ao final de setembro. Para quem quiser participar, o que é que é necessário fazer? Há um regulamento, o regulamento do Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro está disponível no nosso site e pode ser consultado e tem, enfim, todas as especificações, todos os critérios, os membros do júri, tudo isso. Podem ir ao site www.ncm.pt e entram na área dos concursos literários e têm acesso ao regulamento. À semelhança desta primeira edição, também esperam muitos participantes na segunda? Sim, acho que sim. Esta primeira edição teve cerca de 70 participantes de 15 países. É, de facto, uma coisa muito, muito, muito relevante. Acreditamos que, ainda por cima, com toda esta visibilidade que o Prémio está a ter, que muitos outros, porventura mais de 70, concorrerão na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho